Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui pro canal, vou mostrar uns ataques top aí de CV11 Com umas estratégias super fortes, com pé bobate e outra estratégia com zap lalum Muito, muito insana Estou aqui no clã aqui, psico-war aqui ó, vai tá mandar um salve pra galera aí Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever aí pra dar aquela força marota, desde já agradeço Vou mostrar aí como que é a ideia do ataque, como que é executado É só você ver aí como que os caras executou e fazer igual A ideia do ataque é a mesma, só você dar umas treinadas aí ó, pode utilizar, é muito forte Você pegar a moral de utilizar aí, você vai petezar bastante Espero que você goste aí, que pode te ajudar aí você imitar aí nos ataques Eu vou começar com o PT aqui ó, nesse layout aqui ó, que é o ataque que eu acho mais fácil Esse aqui é mais fácil, que é o zap lalum Mas se você manja do zap lalum, é uma ótima opção aí ó, um ataque super forte que o pessoal tá usando demais Mas esse aqui é o mais simples, eu acho ele bem de boa, igual aqui tava fácil de afundir lá ó Porque vai atacar com o pé bobate, tem que fazer uma entrada Onde você pega o máximo possível de torro do mago e dropar os moncegos numa lateral que não tem TI múltiplo e nem muita torro do mago É isso mesmo Igual aqui ó, ele fez uma entrada aqui ó, ele usou uma peca pra afunilar aqui ó, tava fácil de afunilar e entrou com o bonde aqui ó Com o carro e com o bonde ó, o carro abrindo aqui, o bonde cai aqui pra dentro ó, já pega toda essa região Aí como essa lateral aqui não tinha torro do mago e nem TI múltiplo, ele utilizou o moncego aqui ó Ele entrou com o moncego aqui ó, essa lateral aqui ó, não tem defesa que mata o moncego Aí ele poderia usar o gelo só aqui ó Porque as tropas pegavam essas outras torres do mago As TI era alvo único, então precisava preocupar só aqui ó Esse ataque aqui é bem de boa, qualquer um consegue O perigo é afunilar, se você for atacar um tipo de lealde e tiver muita condição e você não afunilar e o bonde rodar Aí dá merda Mas esse tipo de lealde assim é de boa, tava fácil de afunilar, jogando o carro aqui e o bonde cai aqui pra dentro Caindo pra dentro já era Eu vou mostrar aqui ó, como que é executado, a ideia do ataque É bem simples, não é muito difícil O CV11 não tá afumato, porque tá complicado cara, achar o CV11 full É bem difícil, mas a ideia do ataque é a mesma É a ideia mesmo, se fosse um CV11 full A ideia é a mesma, é afunilar, entrar com o carro e jogar o bonde pra dentro ó Igual tá afunilado, entra com o lançador, com o herói ó Com o guardião E ó, o carro vai abrindo e o bonde cai, não tem erro E entrar na lateral com o mocego aqui, onde não tem tordo mago Se tiver tordo mago, você congela Congela no tempo certinho, não deixa a tordo mago irritar Ó, igual aqui o... Até eu acho que tinha grudado em algum herói, ele utilizou o poder do guardião Ó, tá vendo? Já vai pegar muito esse tordo mago Só vai ficar esse tordo mago aqui ó, ainda tinha dois gelos pra usar aqui ó Ó, como aqui não tem tordo mago em TI múltiplo Aí ele entrou com o mocego aqui ó Porque ó, o bonde tava nessa lateral Mesmo que você entrasse aqui, daria bom também ó Porque não tinha tordo mago mais aqui ó Mas aqui ó, ia ficar essa defesa pra trás Aí eu utilizo o mocego, ó, tá vendo? Aí precisa se preocupar só aqui ó E tem que tomar cuidado ó Quando tiver chegando perto Que o mago for irritar, aí você já congela ó Agora eu entendi Ó, antes do mago irritar Se você deixar a torre do mago irritar Aí dá merda Ó, ainda tinha malzinho um gelo ó Ó, já vai pegar essa TI aqui ó Só que agora o mocego vai ser ripado Porque o gelo vai acabar ó Mas o mocego fez a parte dele ó Como o bonde tava aqui ó E essa lateral ia ficar ó O mocego pegou Agora é só limpeza ó Tinha essa torre do mago A torre do mago e essa torrequeira Mas tinha um monte de tropa aqui ó E já era Olha o tanto que é de boa PT zoia super fácil Esse aí, esse aqui Se saber escolher o layout Onde a sua entrada consiga pegar Muitas torres do mago Pode utilizar aí Que PT não acerta É muito forte O CV não tá full, cara Mas a ideia O que vale é a ideia A ideia é essa, cara É afunilar Jogar o bonde pro centro Pegando muitos torres do mago O TI múltiplo Se tiver TI múltiplo E entrar com o mocego Numa lateral Onde não tem torre do mago É bem de boa mesmo É bem fácil Esse aqui ó Qualquer um consegue executar O perigo é É no afunilamento O bonde não rodar E na hora de utilizar o mocego Entrar numa lateral Que não tenha muita torre do mago Se tiver congela Antes do mago irritar E TI múltiplo Se tiver congela também Que é GG As tropas essas daí ó Pode treinar aí Que você vai imitar Esse PT aqui ó Nesse layout Cara Foi muito top É com um zap lalum É um ataque super forte Que o pessoal tá usando demais A ideia do ataque É pegar o castelo Que tipo assim Vai fazer um ataque com lalum Qual que é o perigo De ripar o ataque? Não sei Castelo e rainha E você utilizando os raios Você já pega a rainha E pega o castelo ó Ó a rainha tava junto com o castelo ó Então se você for usar layout assim ó Vai vai ser ripado Você coloca a rainha perto da águia Perto do castelo O que que acontece? A rainha fica movimentando Quando ela chegar aqui no meio ó Ele joga Aí joga os seis raios Em cima da rainha Já pega o castelo Pega a XB Você pega os pessoas Pega toda essa região ó Seis raios e um terremoto Utilizou a rainha aqui ó Mais o rei Pra limpar essa região aqui ó E entrou pros balão aqui ó Aí já era cara Esse ataque aqui ó Pode utilizar Se você manja de lalum Cara Esse ataque é pelão demais Não minto É porque Eu elimino o perigo do ataque Porque é castelo e rainha O que ripa esse ataque E você já Já pegando os dois Já era Ainda pega o dispersor Aí é rip Vou mostrar aqui Como que Que foi executado Esse ataque O pessoal tá usando demais CV11 CV12 CV13 Ó Tá vendo? Espera a rainha ó Não é que a rainha chegar aqui no meio ó Joga em cima da rainha ó Seis raios Joga um terremoto E pegou ó Pegou a rainha Pegou o castelo E pegou um dispersor Agora esse outro tá apontado pra cá ó Dropa No rumo da águia ó E aqui ele já pega a águia mais rápido ó O rei já Mais a rainha já pra pegar essas defesas aqui ó E já dá um direcionamento Esse ataque aí é pelão demais Se você pegar a moral de utilizar a zap lalum Você dá pt aí ó Qualquer CV11 fumato Uhul Se for um layout Que tiver como você pegar Tem layout que dá pra pegar até o castelo E a águia E faz uma entradinha pra pegar A rainha Ou leva dragão no balãozão Igual aqui ó Caso não pega a rainha Leva um dragão no balãozão pra pegar a rainha Mas igual aqui ó Tá vendo ó Pegou a rainha O que ripa esse ataque é rainha e castelo Cara Ripa os balão E ficou aí ó Pegou já era Já entrou com o balãozão aqui já Pra eliminar a águia E agora já era ó É muito forte cara Esse ataque Principalmente se os caras Moscar deixar Layout assim ó Que dá pra pegar a rainha Com os raios A rainha e a águia Ou a rainha e o castelo Cara é forte demais Esse ataque aqui ó Tá sendo muito usado Muito usado mesmo E tá sendo o ataque mais forte aí Do Clash of Clans Tá super apelão cara Vale a pena treinar aí E utilizar Se você manja de balão E não tá utilizando cara O Zap Lallum Ou você tá moscando feio E eu praticar Eu não uso cara Porque eu nem drop de balão Eu sou péssimo É bem difícil Mas se você manja Ou tem vontade de aprender É só você treinar Pede desafio no clã Faz as tropas né E pede desafio e treina cara Se você pegar a moral de utilizar Você vira mito Tá apelão demais Cê é louco Olha aí Olha o tanto de balão cara Que sobrou Olha o tanto de tropa Mesmo se o layout Que você vira Se fosse fumado cara Era PT Principalmente Se tiver como pegar A rainha com o castelo Com os raios Aí já era As tropas essas daí ó Pode utilizar cara Isso aqui é Show de bola Velho Olha esse layout aqui ó O cara pede pra ser ripado Igual aqui ó Ó Seis raios aqui Um terremoto Já pega a águia Pega o castelo E pega a rainha Se usar esse tipo de layout Assim cara ó É pedir pra ser ripado Porque aqui ó Jogou seis rainhas Em cima da rainha aqui ó Quando ela tava aqui no meio Ó Eliminou aqui ó Fez uma entradinha aqui ó Jogou o rei e a rainha Aqui pra dentro Já pegou as duas bestas aéreas E o disseminador E dropou com os balão Aqui ó Dropou os balão Aqui e passou o carro Cara Esse ataque aqui Tá Tá apelão demais Vou mostrar aqui ó Cara então ó Não utiliza mais Cara layout assim ó Ó Ele vai esperar A rainha aqui ó Chegou no meio ó Joga o seis raio Em cima da rainha Acabou com o layout Porque o que ripa O Lalum Cara O risco de ripar o ataque É o Castelo A rainha E a águia E o seis Raio E o terremoto Já eliminou Aí fez um Suicide aqui com os heróis Ó Já pegou as duas bestas Ó Vai dropar aqui ó Acabou Se o cara manja de balão Cara Ripou o layout ó Agora dropa aqui ó Entrou com o balãozão Lava ó Só foi Caneciano Drop Então se você manja Cara de Lalum Vale a pena demais Utilizar O zap Lalum É verdade Tá muito 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 apelão mesmo A galera tá usando demais E dificilmente Não dá PT Igual esse layout Que mesmo se ele fosse fumado Cara Se fosse fumado Era ripado Do mesmo jeito Porque O que ripa O ataque Foi eliminado Pegou facilmente ó O seis raio E o terremoto Já pegou O que podia O que poderia complicar O Lalum Então se vacilar E usar layout Assim cara Leva PT mesmo Principalmente se o cara Manjar de Lalum Então vale a pena E você treinar Você não manja Dá umas treinadas aí Se você quiser A vontade de aprender Só treinar Se você pegar a moral E você vira mito Não esquece De deixar seu like Seu like ajuda demais Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ativa o sino Para você não perder Os próximos vídeos Compartilha com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço para vocês Tchau 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 Tchau